Salve, salve galera! Deixa eu ver se tá ligado, tá ligado, esse microfone que eu tinha uma vez não estava. Então, salve, salve galera, meu nome é Lemarco e hoje estamos aqui para mais uma de paladins, para mais uma competiçãozinha de paladins no casual por esse site maravilhoso que é o Paul Nuin, que nos dá oportunidade de competir de forma a... como é que fala? Peraí, perdeu, fudiu, 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 fudiu. Nós não somos profissionais, né? Então a gente joga de forma não profissional, mas participa de competições amadoras, amadoras, e participamos... o Paul Nuin faz a gente participar, dá oportunidade de a gente participar de competições amadoras, com objetivos específicos, para a gente poder pontuar e formar gold no site, e consequentemente a gente poder comprar cristais. É assim que eu ganho cristais para comprar as skins que eu preciso, para entrar no VIP que eu quero, e acabei de me inscrever numa competição de... vou até mostrar para vocês aqui, ó, cadê? Tá aqui no game, peraí. Acabei de me inscrever numa competição de... aqui, ó, esse é o Paul Nuin, para quem não conhece, é dessa forma que eu farmo cristais para eu poder... aliás, que eu consigo os cristais que eu uso com frequência, que muita gente me pergunta no Instagram, como é que eu faço para ter tanto cristal, como é que eu compro cristais com dinheiro? Não, eu não compro cristais com dinheiro. O Paul Nuin é um site, se eu não me engano, é um site dinamarquesa, enfim, do norte da Europa, e os caras, eles têm... você ter possibilidade de se inscrever e participar de competições criadas pelos próprios jogadores de alguns jogos. Aqui no Paul Nuin você tem Paladins, você tem LoL, tem CS, tem uma caralhada de jogo, só dá uma olhadinha ali, depois eu mostro com mais calma para vocês, porque eu preciso fechar logo essa compra, que eu entrei agora, que tem menos de uma hora, eu acabei de entrar numa compra aqui, que tem... aqui, ó, competições, tem menos de uma hora para terminar, você entra em competições pagas ou não, né, gratuitas ou pagas, eu entrei numa gratuita aqui, que tem 40 minutos agora, eu acho, 40 e poucos minutos aqui, ó, começou agora, começou agora, eu comecei agora, né, mas ela vai terminar em menos de uma hora, e o cara mais... o cara que tem primeiro aqui, tá de uma cor, ele fez 150, ele fez 291 pontos, é, tá alto, mas a gente consegue alcançar, ou então ficar pelo menos em terceiro, porque só tem dois caras participando aqui, ó, o prêmio aqui não é muito alto, são só mil golds, você farma gold dentro do site, com esse gold você consegue trocar depois por cartões de cristais do Paladins, ou então se você quiser jogar, 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 jogar pra caramba, você consegue farmar gold o suficiente para comprar cartões do PayPal, sim, você transforma a X gold que você consegue farmar no site em 50 dólares, em 20 dólares, aí você manda para a sua conta do PayPal, se você quiser, é uma forma de fazer uma graninha jogando, e é uma forma também de você conseguir comprar cristais para o Paladins, né, ou então comprar, é, é, Riot Points, ou qualquer outra coisa que você use em outros jogos que tem disponíveis aqui no Palmo, hein, é assim que eu consigo comprar os meus cristais no Paladins, galera, vamos, deixa eu puxar para o jogo aqui, Paladins, cara, aqui, vamos procurar uma partida logo aqui, eu vou jogar uma casual, o Sérgio não estava trocando uma ideia aqui, mandei para ele, deve estar em partida, ele chamou aqui, bom, eu vou entrar na casual aqui, a casual que eu entrei, a competição que eu entrei ali é casual, para jogar de tanque, tá, são classes específicas cada competição, para montar uma competição no Palmo, você paga com gold, né, que você mesmo farma jogando, perto do pano de outras competições, e eu vou tentar pegar a Ashe, porque eu preciso, não, Ashe, não, eu preciso tancar, cara, é que eu não peguei ainda o jeito de jogar com o Torvo, depois que fizeram esse rework nele, cara, eu gostei do rework do Torvo, mas não muito, cara, antes ele era mais eficiente, aquela, 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 aquela skill que ele jogava, e desabilitava o cara por um segundo e meio, de dar dano em você, era sensacional, cortaram ela, e eu fiquei meio perdido agora nele, de como jogar, atira de longe, para mudar, mudar, como, cara, não sei, ainda não me adaptei bem ainda ao Torvo, e por que eu estou falando do Torvo? porque com o Torvo, nossa, olha os caras, com o Torvo, eu conseguiria tancar pra caramba aqui, porque eu preciso tancar, por causa da competição, a competição, para você pontuar no Palme, por exemplo, jogando com, com o Tank, existe, assim como com o Tank, existe também para os outros personagens, mas aí relacionado, as habilidades de cada personagem, de cada classe, né, para o Tank, se eu não me engano, não falo a memória, eu tenho que, segurar dano, um X de dano, quanto mais X de dano, eu segurar, aliado a, a tantas skill, a tantas kill, não muito, porque, assim, você pontua menos, fazendo kill com o Tank, do que dando assistência, você pontua mais dando assistência, para que, para que o seu, o seu time mate, do que, você mesmo matando, ah, então eu tenho que, segurar dano, eu tenho que dar mais assistência, e eu tenho que, ter ponto de captura, esses são os três pontos, principais, para se pontuar com o Tank, no Palme, e assim, se eu conseguir, farmar a gold, no site, ah, então eu vou tentar focar ali, com o Barry, que é um pouco difícil, porque, ele dá muito dano, cara, ele mata muito, por causa das torretas, né, mas, eu vou pegar a torreta, cara, porque, o meu deck de barricata, não está tão forte, assim, que eu tenho que montar outro, que nessa OB61, que lançaram agora, diminuíram a vida do escudo, de uma caralhada de Tank, né, cara, inclusive do Barry, que passou de, de 3 mil e pouco, se eu não me engano, 4 mil, para 2.600, de vida, que tem o escudo dele, então eu não vou usar muito escudo, vou usar escudo, só para me proteger, como eu faço na maioria das vezes, sem precisar, sem precisar, sem precisar, tancar tanto com o escudo, eu vou tentar, vou tentar, vamos tentar, vamos tentar, né, 5, 4, 3, 2, 1, jogar de terceira, com o Barry, que ainda, tem que testar depois, essa é a primeira partidinha do dia, galera, lá vem a Tyra, lá vem a Tyra, cheia de marra, muda bonita, e a Cassie já morreu, tá vendo alguém por aqui, sabia, mano, tá muito vazio ali, lá, aí Tyra, tiro colorido aí, mano, já era, valeu, Ceres, muito obrigado, Ceres, o Barry que é baixinho, cara, não consigo ver ali, ó, nossa, o tanque deles não tinha saído ainda, velho, já era, já era, já era, já era, errou, ok, é, o bocadinho sozinho aqui, tá sozinha ali, tá sozinha ali, Arrgh! Pega com a minha espécie de pão especial! Para curar essas estrelas de gelo! Esporta os carros! Ei, crianças! Terminus. Errou. Cadê o Terminus? Valeu. Não tinha outro dano ali. Caiu. Nossa, não pegou, velho. Volta para a luta. Ha! Coloque eles todos. Você sempre tem a sua volta. Eu volto. Vamos lá! Vamos lá! Já era, mano. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai dar esse premiozinho aí cara! São mil golds dividido por três ali. Porque só três vão pontuar. Eu e mais os dois primeiros. Sem ninguém jogar agora, né? Porque os outros concorrentes estavam todos zerados lá. Agora... Opa! Pega 200 e o terceiro pega 100 de Gold, é isso aí. Não, o terceiro pega 50 geralmente. Não pode ser que eu pegue aí um 700 de Gold, hein? Beleza. Beleza. One! Você é bugado, cara. Não, viu, cara? Eu sinto, Chipshit, você me desafiou para um duro? A morte te abençoe. A última, stand-up, venha! A morte te abençoe. O cara, o Toei, veio andando, velho. Ele, o Toei, veio andando. Desesperadão. O Toei, eu fugi, ele ia perder a ult dele se ele não tivesse correndo. Ele acertou pelo menos um tiro em mim, né? Mais ou menos mal para ele. Nossa, não tem ninguém aqui, cara. Nossa, mano, cadê o povo, velho? O Toei, eu fugi, ele ia perder a ult. O outro, você se escutou no seu limite! Esperava por isso, né, cuzão? Pode mandar, mano. Pode mandar, porque eu tenho aqui uma torreta que me cura. Ai, 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 ai. Uh, uh. Aqui você vai, esse é o primeiro lugar! Defesa o payload! Eu não me lembro da onde eu moro, tenho alguém para recuperar o seu lugar. Ainda não, não sei. Os caras pegaram, sério mesmo, mano. Ah, mano, nas costas aqui, ó. Flanco aqui pegando a gente pelas costas, ó. Ó, ó, o Androxus nas costas do mid, ó. Vou cair. Caiu. Arr, passe com o meu especial, Alder. O que é isso? Ha, ha, ha! Eu me sinto um avião. Ainda não! 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 Ei, ei, não! Acabou, meu cara! Coloque eles todos embaixo! Ainda não! Ah! Ah! O Capitão sempre tem seu lado! Boa, galera! Boa! Boa! E segurar, vamo segurar! 3 4 3 Tente em ir! Cuidado! Os 10 segundos ainda progressam! O que é o bom brother se não me gastar bem? MCBR é ótimo, desculpa, cara. McCree? McCree é isso? McCreeBR, você tá no B58 mesmo? Não, não tô não, velho. Tô não, tem que mudar essa parada aí, velho. Eu tenho que mudar essa parada aí, esqueci de mudar de novo, cara. Alterar essa caralho aí, mano. Tá bem desatualizado o título aí, né? Fala aí. Eu tenho que arrumar, cara. Desculpa aí, mano. Faz tempo que esse título tá aí. Não dá nada, mano. Não dá nada, não. Tô na torreta aqui, ó. Caralho, mano. Esse malucato é muito forte, velho. O último que está ganhando! O que vai ser o inimigo que está morto? O que vai ser o inimigo que está morto? Eu não vou perder nada. É só me gerar um dia. O Andrukus está nas costas do Mid, galera. É a terceira vez, mano. Alguém tem que segurar ele. Ah! Eu vou cuidar. Poder deixar o Andrukus tá fazendo busy rate, cara. Não pode deixar, não, mano. Coloque seu inimigo forte, Redman! Ah! Só um novo Star para impressar os inimigos! Puta merda. Descobre-se! Não consigo ficar vivo. Ali é foda, não consigo ficar vivo. Você está atirando em cima da carroça. Ele ta tentando atirar ali na humanidade. Obrigado. Obrigado. Ok. 30 segundos restaindo! Teste virkona! 14 segundos restaindo! Just one stand and win! Stay behind us, chaqueعater should meet w worm zoo. Death awaits you all! Come on the Captain, we've got your back. Tchau, tchau. O que é isso? Opa, desculpa aí galera, já começou a fazer MD15, oh fala Veluke, beleza cara? Cara, eu vou começar a fazer já já velho, eu só vou terminar aqui, tem 40 minutos mais ou menos pra fazer essa competição de casual que eu entrei no Palmin, que eu quero fazer de tanque, depois disso eu vou começar MD15 cara, até que enfim né cara. E ainda não mudei o título da live cara, preciso mudar. Caramba, a Kenessa tá pequeno, pegaram a Kenessa de surpresa ali. Os caras cresceram muito no jogo velho, o time tá muito longe do mid cara. Ai, o cara tá focando em mim mano, não dá ó. A Tyra mano, a Tyra tá livre toda hora ali no mid cara, ela tá dando suporte pro mid ali lutando. Ela chega, joga um semis de arma, atua, joga o veneno em cima, ela desce porrada e eu morro velho. E fui dar ali atrás do mid dos caras. Já era. Beleza, começar o dia assim né, perdendo uma partida, mas tudo bem né. Tipo, não se achou ali, ganha-se umas perto de outras. Ganha-se umas, ganha-se umas e ganha-se muitas né, pode ser. Aliás, deixa eu tentar arrumar já essa, arrumar o título. Deixa eu mudar aqui o título da live, porque já deu 58 é fogo né. Ainda não deu 58, ó, estou viajando aqui velho, estou viajando. Vai, 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 vai. Por que eu não consigo mais mudar aqui? Nossa cara, mudou a parada aqui velho. Como é que, onde é que eu mudo essa caramba? Nossa cara, mano, palavra é um foda aqui. Que beleza hein. Como é que eu mudo aqui agora hein, alguém sabe, mudou isso aqui cara. Eu vou continuar no B58 mesmo, nem estou no PTS hein. Vou continuar no B58 mesmo mano. Ah, já era velho. Que saco isso cara, mudou agora, atualizou o Twitch. Eu não sei onde é que muda agora essa bagaça aqui velho. É, se eu clico ali eu vou direto pro jogo cara. Eu vou pro Twitch do jogo. Selec um campeão. Terminus. Tchau. 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 A música da mídia é alta, hein, cara. Ela vai ser um pouquinho mais baixa, né, cara? Todo mundo viu que você é da hora, tem uma música da hora. Não precisa também, né? Gritar pra todo mundo todo ouvir. Por viver no meio da morte, vamos encontrar a alegria da vida. A música se tornou. A música se tornou daqui a pouco, né? A música se tornou até começar. O que vai chegar agora? A música se tornou até começar. Cuidado! O inimigo tirou o primeiro lugar! Pronto? 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 Pronto! Pronto? 40 de ping velho, como é que bateu assim errado, tava mirando aqui e ela apareceu do meu lado, pô Ah mano, vai dar um de terrestre não né drogos, ficar parado aí em cima atirando velho, se liga mano, o cara parado lá em cima, ô drogos, vou aí cara Gente, alguém flanqueia os caras por trás lá, eles tão numa linha de impedimento ali atrás direto, ó, tô levando porrada pra caralho aqui, não vou conseguir ficar vivo, aí ó, morre de novo Aí é foda, os caras tão atrás parado no mesmo lugar, mano, no mesmo lugar Olha onde a Mivy tá, mano, a Mivy tá batendo de frente com o tanque ali, ela tá louca, mano 2k de vida querendo bater de frente com o tanque, Mivy, porra, tá tirando né velho, tá tirando, mano Ó, eu achando que eu sou o Beric, um canto rico, né Alguém destrói esse Tótem aí, Kanaba Ó, precisa flanquear os caras por trás lá, ó, tô falando, eles tão parado numa linha reta ali, ó, tirando, ó Ó, a Cassie tá livre lá, sossegada, ó Quero, você continua com o seu R chango, é bem rápido, né Tô deixando fechado Boa, valeu, viu como deu certo E eu vou chegar lá e passar a mão na bunda dos caras que ele sai de fora Ó, tá vendo como eles foram pra trás, ó, perfeito Tô que sentindo, ó, perfeito Tô com cuidado com o flanco esquerdo agora que eles vão dar volta O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. O que é isso? 30 segundos de resgatamento! Vamos lutar! Vamos lutar! O que é isso? O que é isso? A luz bonita! 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Você atrapou minha perfeição! Desculpa ficar tagarelando aí o tempo inteiro. Cara, é chato, mano. Desculpa, cara, é chato, é chato. E apagando pontos de caixa em 15 segundos. A web canta bugada mesmo, agora que eu vi. Vixe, mano. Uma coisa é outra, tá louco. Está foda de fazer live. 1 Olha, eu nem pontuei crédito ainda. 1 E Isso aí, galera. Isso aí, galera. Não vai espaço para essa escala, não. Linda. Boa. Boa. Boa, bora lá. Tô levando, pode ficar aí que eu tô levando. No meu caminho. Você não está bem-vindo aqui. O poder não está em todo lugar. Não está em todo lugar. Não está em todo lugar. Um dia está em todo lugar. Um dia está em todo lugar. Um dia está em todo lugar. Uma acaba puantando. Um dia esta invadindo. Minha arma desenvolverá estará em todo lugar. Demos ainda! Não estou morto ainda! É isso aí. Boa noite. Você não vai fazer muito bem. Vá! Vamos lutar! Eu posso ter um inimigo para você. Aqui está o lado esquerdo. Lá no lado esquerdo. Aqui está o lado esquerdo. O que eu quero? A gente vai recuperar. Vamos precisar de um lado esquerdo. Aqui está um cobre. A espalda da teoria. 20 segundos restaço. A gente vai recuperar. A gente vai recuperar. O inimigo que está sendo jogado Rampage! Compreendo a vingança! 10, 9, 10, 6, 5,000! Investido ainda depois que mudou o sistema de Voidon? Como eu falei ontem, eu estava esperando chegar no level 100 para poder começar a investir no zelo. Uau, Damba. Relaxa, Damba. Viver GF, mano. Vamos se divertir que a gente ganha mais, mano. Acho que dá, hein. Capture point spawning em 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... A gente estáondo no final da luta. Se eles colocam um peito, pode fazer um golpe preciso. Assistir, o seu destino! Som de Kinect. Caralho, os dois lutaram. O seu destino no final da luta! 6, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. O seu destino em Alegria e o seu destino em Alegria e o Destino em Alegria e o polavê? 5, 5, 9, 10. Você não está bem-vindo aqui. Você não está bem-vindo aqui. Você não está bem-vindo aqui. Não parece que eu estava tentando proteger você ou qualquer coisa. Eu não queria nada. Tem muito dano aqui, cara, no meio. Tem muito dano rolando no mid, cara. Não, não, nem comecei ainda, cara. Nem comecei, mas vou começar, cara. Vou começar hoje. Tá em meio-dia aí e eu quero fazer pelo menos metade, velho. Aliás, se quiserem entrar aí pra ajudar, velho, super bem-vindo. Mano, o dano dos cara tá muito livre, velho. Tô muito livre. Mano, é uma Nive querendo atirar de longe, cara. Mano, é foda, gente. Tô muito livre. Tô muito livre. Você ganhou com a minha honra. Isso aqui, né? Você podia cuidar desses totens aqui, né? Mas não vai, cara. Você vai fazer isso. E você vai tirar da minha honra. Você vai te derrubando. E os inimigos? Você vai ter que casar. Os inimigos estão no meio, concentrando o dano pra frente, velho. Não tem como eu ficar vivo. Não tem como, cara. Caralho. Travou de novo essa bagaça, velho. Tá osso o negócio, hein. Só que tava legal. Ontem tava perfeita, cara. Ontem tava perfeita. Ela não tava travando, tava lindona. Não rolou problema nenhum. Hoje tá dando essas paradas aí. Bom dia, Henry. Deixa eu colocar aqui na seleção porque eu não consigo ler direito aqui. Henry. Henry Ogata. Bom dia, Henry Ogata. Seja bem-vindo, cara. Perdemos de novo. Mas beleza, vai. Foi um bom jogo, vai. Não pode reclamar, não. Ah, Sr. Simons. Bora lá, mano. Bora lá, mano. Eu só tô fechando aqui o Pauling primeiro, cara. Eu ia ter uma competição aqui no Pauling. Pra quem não conhece, inclusive, o Pauling. É até bom explicar aqui. Perdeu nada, cara. Chegou agora. Comecei agora, faz pouco tempo. Essa foi a segunda partida. Pra quem não conhece o Pauling, eu vou colocar aqui pra mostrar pra vocês. Eu uso o Pauling já desde o começo do ano. E muita gente me pergunta no Insta, como é que eu consigo os cristais, se eu compro cristal com grana. Eu não compro. Eu participo de competições aqui no Pauling. Quer ver, ó. Essa paradinha aqui, ó. É isso aqui, ó. Pauling é esse site aqui. Onde você entra em competições amadoras. As competições são formadas por players também. Você paga um X de gold, né? Que você farma dentro do site mesmo. Você paga um X de gold e pode montar uma competição. Aí você pode participar de competições pagas ou não. Tem competições gratuitas. Essa, por exemplo, que eu tô participando aqui. Que eu entrei agora, é gratuita. Elas levam em média de 3 a 4 dias. Essa aqui tava terminando já em 40 minutos. Agora deve ter uma meia hora pra acabar. E aí você vai... Você entra, participa e farma gold do site. Esse gold que você farma aqui. Você vai juntando e você pode comprar crédito dentro do jogo do Paladins. Crédito que eu falo, comprar os cristais. Você pode trocar os golds do site que você farma por cristais no Paladins. Ou então, se você quiser ir jogar muito, 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 muito. Você pode trocar o gold do site que você farmou por cartões da Paypal. Tem cartão de 20 dólares, 50 dólares. Aí, de certa forma, você literalmente faz uma grana jogando videogame, né? Literalmente. Demora um pouco pra farmar, lógico. Pra pegar 20 dólares, 50 dólares. Porque é coisa de 50 mil golds que você tem que farmar pra poder pegar, acho que 20 dólares. Mas vale a pena, cara. Pra gastar com cristal dentro do jogo, é a melhor coisa. Porque você não precisa investir dinheiro pra poder comprar, né? Você vem aqui, você entra numa competição aqui. Por exemplo, essa que eu tô participando de tanque. Tem as especificações aqui do lado, e como você vai pontuar. Deixa eu puxar isso pra cá, ó. Como você vai pontuar pra poder ganhar pontos. Ficar em uma posição, né? Pra você galgar uma posição melhor aqui na competição. E pra tanque, as três principais são. Você tem que segurar o máximo de dano. Você tem que dar mais assistência do que matar. Você tem que dar muita assistência pra morte do seu time fazer kill. E você tem que ter ponto de captura. Esses são os três principais. Onde você vai ganhar mais pontos jogando numa competição de tanque, né? E aí tem as outras classes também. Pra cada classe tem uma coisa específica. Aí fazendo a soma dessa pontuação, eles te dão uma pontuação que você fica aqui no ranking. Por exemplo, esse cara aqui tá com 378 pontos. É isso mesmo. E aí você vai... Caramba. Ah, tá aqui. E aí você vai farmando gold, entendeu? Pra poder... Pra poder... Fechei. Pra poder conseguir comprar os cristais. É assim que eu compro cristal, cara. Eu tô falando aqui porque tem muita gente que me pergunta isso no Insta. Isso que eu tô falando aqui. Vou esperar, vou esperar. Bom dia. Deixa eu montar um grupinho aqui, cara. O grupo tá aqui. Quem quiser entrar aí pra jogar, pode entrar aí. Se alguém quiser entrar pra jogar, é só adicionar aí, o Demarco. Que a gente entra no grupo aqui e joga. Beleza? Bom, vamos jogando aqui. Puxar casual, tá? Saibam-se que a competição ali que eu entrei no casual. Daqui a pouco ela termina e aí já começa o MD-15. Iranal. Aceita, Iranal. Vou chamar você aqui, cara. A Mayoga tá jogando com ele. Ah, é você? É você, hein? Beleza. Tá no time já, mano. Bora lá? Mais alguém que entrar? Só mandar convite aí, cara. Caralho, até as 22, porra. Tá com tempinho, hein? Tá com tempinho, hein, Saibon? Hum, eu vou abrir o Discord aqui. O Simons tá lá também. A gente vai trocando uma ideia pelo Discord porque ainda tá bugado. Mesmo na OB61 não rolou atualização ainda pra consertar o chat, o voice chat, né? Tô abrindo o Discord lá, o Simons. Se quiser entrar lá, velho. Pronto. Tô no Discord de lá. Se quiser entrar, deixa eu pegar o link aqui do Discord. Eita. Legal, fechou o Discord. Vou mandar aqui no chat. Ah, esse é o link do Discord. Quem quiser entrar lá, trocar uma ideia pra jogar. Então, aí. Achei! 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 que eu tô perdidaço oi opa boas fala o senhor salmão fala aí beleza tranquilo cara graças a deus consegui achar aqui onde muda o título da live mudou o tweet agora tá em beta copiando o paladins agora entrou em beta de novo tinha mudado aqui peraí aqui OB OB61 só pra não dizer que eu tava na OB58 pronto tá feito caramba não alterou o título velho caralho mano tá difícil é difícil é difícil o que? o que? o que? Ah, eu já mudei aqui, cara. Já era pra ter arrumado o bagulho. Já pegado o tanque. Pô, eu vou pegar outro tanque, cara. Preciso jogar de tanque. De banque, velho. Vamos pegar Ash. Que a Ash é um tanque mais... mais... mais off-tank, né? Pra deixar a galera pra fora. E o Terminus também tá nessa pegada. Pegar o Beric pra ficar um pouco mais próximo do mid. Eu não gostei muito do Terminus não, cara. Não gostou, não? Não. O que te incomoda nele? Mas foi o que aconteceu comigo. Eu peguei o Terminus. O inimigo, né? Pegou o Terminus. Mano, eu peguei o Victor, eu fui flanquear. Ah. E tirou as costas dele e ele não tomou dano, tipo... É difícil ele tomar dano. Ele toma muito pouco dano. Ainda mais se ele... Se ele abriu aquela repulsão dele aí, ferrou, velho. Aí você pega muito pouco dano nele, cara. E o Victor dá dano pra caramba, hein? A ult dele é um pouquinho roubada. Um pouquinho? Mano, o cara... O cara, além de voltar da morte, ele ainda tem uma ult da Sky, cara. É igualzinho a ult da Sky. Mano, ele... Ele dá 4k de dano na ult dele, velho. Não é pouca coisa. Só na ult, velho. Ele já fez 4... Eu já fiz 4 kill, mano. Só na ult. É foda. Ele tá forte pra caramba. Mas daqui a pouco ele vai ser... Ele vai ser... Ele vai ser nerfado. Certeza. É campeão novo, né, cara? Não adianta. Pra novo tem dessas. Talvez ele seja nerfado, né? Mas eu gostei de jogar com ele, cara. Jogar contra ele é muito ruim. Contra ele, assim como é muito ruim jogar contra... Já era muito ruim jogar contra o Buck. Agora, depois da rework, então ficou pior ainda jogar contra ele. Mas jogar com ele é muito eficiente, cara. Eu gostei dele. Eu gostei dele. Achei... Achei ele... Você consegue jogar com ele como off-tank e como tank mesmo também. Fechado. Ó, vai ter flanca vindo, hein? Só tem uns dois aqui. Atrás. Achei ele. Achei ele. Ele mora na falta de água. E aí, o que acontece? Boa! Valeu! Lindo! Tirou o cara com as peças! Agora que eu ouvi que o cara tem dois fãs! Vai, vai! Fãs! 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 Por favor, por favor, pegue a mão! Eu não sei o que vocês são! Eu não tenho ideia! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai caramba Nossa, o término chegou na minha bunda aqui que eu nem vi Aqui não Aqui é o que é isso? Essa torreta mais é uma luta Descobrir Eu tenho uma torreta a esquerda Tem que dar uma torreta para alcançar A torreta acolá Rafa e a torreta acolá A arma aconteceu contra a situação Ai ond получилось Não tinham segundo a torreta Espera que esteca precisa fazer qualquer força Será que não precisa tomar torreta? É isso que você quer rafá Agora o pé não deu, foi mal. Boa, relaxa. Caralho, deu na hora que eu corri. Ah, filho do amor. Caralho, ele tá pegando moral, velho. Carregou rápido a ult dele, sem pegar moral. Caralho. A gente avançou bem pra caramba, tamo legal. Hum, tá tendo um retorno. É, tá tendo um retorno aí no sul. Não, acho que agora parou. Quando o BK usar a bomba ranziza... Fiquem atrás de mim. Ainda tá dando um retorno? Agora tá. Tranquilo. Desta vez se bem... Vai voar! Aquele último lugar de ação. A gente vai chegar pela direita... Linda! Nossa! Que foi! O que acontece? Eu vou te chamar de um primeiro passo. Eu não sei o que é, mas... Eu não sei. Eu vou te chamar de um segundo passo... Eu vou te chamar de um segundo passo. Boa! 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 Lindo aqui! Será que eu vou ficar? Serious está quase caindo! Eita! 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 Canário! Nem vi agora como é que eu morri, cara. O meu cauterizar está full agora. O bom cauterizar com o Beric é que as torretas fazem todo o trabalho. É só posicionar legal. Eu não me sinto nada. Linda! Nossa, eu não me sinto muito. Não me sinto muito. Só me sinto muito. O que eu quero fazer? aqui é de Kinesa, velho. Ah, apertar F não deu. Vai lá. F. Ah, consegui voltar. Caralho, caindo em cima da muretinha, velho. Vem. Deve ter o desespero de caixão. Deve ter o desespero de caixão. Não desespero. Muito dano ali. Vem. Seis, cinco, cinco, quatro, três, dois, um... Caralho, está osso de levar, hein. Mas se continuarmos nessa vibe, está beleza. A gente está conseguindo capturar. Não, não é? 5, 4, 3, 2, 1... 4, 1... 2, 1... 2, 1... 5, 5, 4... 1, 1... Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ai louco, velho, ela tava atrás do meio escudo, cara. Mais um passo eu tava atrás do escudo. E foi isso? É, cara, eu tô lá na casa do caralho e ainda peguei a última. Bora lá, não vou deixar ele pegar, né, não? Tá difícil, mano. Caraca. Desculpa, você fica do caralho. Desculpa. Essa briga de gigante aí no meio, aí. Tá foda, né, né? Ainda não? Shadow Ficou Lusso, velho. Nossa, ele foi eu, tá entendendo. Ah, me fofou. Puta merda, velho, eu tô deus. Volta, 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 volta. Demora, cara. Tá caindo os cabelos na noite. Vai, vai, tá pra nós, tá pra nós. Eu vou chegar e voltar. Tá ligado, né, velho. Nossa, bem, cheguei a ultar. O que? Você não é um... Ah, eu vou chegar e voltar. O último, ele ganha! Dois segundos, cara. Ele não é um... Ele gritou, a ult e eu não é um... Não, 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 não. Os caras estão crescendo no meio. Estou indo pro meio direto. Tem muito dano no meio, velho. Puta cacete. O último, ele ganha! Eu vou te dar o abismo. Eu vou te dar o abismo. Eu vou te dar o abismo. Vamos levar, vamos levar, vamos levar, vamos levar. Alguém pega o ping amigo. E aí, nossa, velho. Ai, caiu, velho. O inimigo é um double kill. E o inimigo é... Nossa, tá louco, cara. Opa, o pêlo. Fala, Cris, bom dia. Já bem-vindo, ou bem-vinda. Esse campeão novo é foda demais, cara. Eu gostei muito dele. Jogar contra ele é um saco, mas jogar com ele é uma maravilha. Cadê? Ah, não, aí não. Boa, caiu. O último que ele está fazendo. Tem que reitar a Series deles, cara. Series deles está segurando pra caramba. Ah, ele está curando direito aí, velho. Ah, Series dos caras. Ela está curando pra caramba. Não mesmo, mano. O inimigo está morto! O último que está morto e venha! Que loucura isso de novo, cara! Eu gritei a ult, cara! Ele vai ultar e não uta! O último que está morto e venha! Eu gritei a ult antes do antes do todo começar a me bater, velho! Dê seu rei um grande abraço! Não acredito não! O último que está morto e venha! Não! Não! Eu sinto a chave! Coloque ele agora! A gente vai derrubar! Coloque ele agora! A gente vai derrubar! A gente vai derrubar! A gente vai derrubar! Eu tenho claro que não está morto! Eu recebido o último 시청. Vocês estão a perder! 주 blanco! Tem gente roben assim! O cara não cura o tanque não, eu to curando o marco. Caraca, eu to com um, dois aqui, o BK e a IV. Então, fala que eles estão juntos. Que louco, velho! Ele ta comprando moral. O cara me procurando, velho! Pode isso! O cara me caçando, velho! Ele passou por três ali! Filho da mãe, velho! Ele passou por três, cara! Me caçando! Filho da mãe, velho! Tá ferrado comigo! Beleza! Seguramos lindamente! Ah, para, velho! Segurando bem! Ele não tá fazendo porra nenhuma, velho! Ah, tá! Vai nessa! Você tá indo por trás? Tô, mas tá o BK e a IV me focando! Não, e eles tão foda ali que eles tão juntinhos, cara! E a IV e o BK atrás! Eles tão grudados um ao outro, velho! Aí ele tinha que dar um jeito forte nos caras ali! 5, 4, 3, 2, 1! Bora lá, vai! Eu acabei de curar você! Tá bom o jogo, né? Tá bom pra caralho a partida! Pegada, a partida boa é assim! E aí ele traçando ali! Cá! A front-line está fazendo todo o fogo! Cá! 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 Ali, olha! Os caras estão jogando tudo atrás! Até a IV tá jogando atrás, velho! Ah, mano! A IV nem tá mais flanqueando eles! Tão focando forte em india agora! O que a gente tem que fazer! Ai, caralho! Aii! Uma bomba junto com a Uchi, velho! Por que você tá indo, cara? Por que, pera? Cá! Aqui é o T-Higet, para arranjá-lo. Precisa de salão. A Mina Host está falando da Seris. É da Seris, Kriis. Acho que isso é, né? É! A dela tira tudo, cara. É, a dela tira tudo, cara! Pegue, 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 pegue! A última que Mia tem em venha! Tome! É a menor que você ganha! Isso, eu tô indo! Isso, mas eu tô indo! Está funcionando! Está funcionando! Não tirou não, mano, não tirou não, mano, tamo aqui ainda Boa Boa Ai, ai, caralho Ah, como assim, cara? Eu tava atrás ali, mano Eu tava atrás da parada ali, mano Ah, os dois morreram, cara, eu achei que ele tivesse morrido primeiro Puta, olha que ele explodiu, eu apareci Eu saí de trás da pedra, velho Ah, o Flank também tá em cima de mim, velho Caralho, que partida foda, mano Mano, o cara, você morreu, eu achei que tinha sido o cara que tinha morrido, mano Eu, eu, explodiu, tô indo, né Saí de trás da pedra, o cara explodiu logo em seguida, mano Marcão tá cortando sua voz Tá cortando, tá, tá cortando, tá, tá cortando A câmera tá travada, é uma beleza Last one, stand and win Agora vai melhorar Os caras não falando aqui, nem tô lendo, mano O ruim é o ult da outra mina roxa lá, que quebra o escudo Da service, a ult da service é foda pra caralho Peraí, alguém vai pegar Evey? É Não, pode pegar, pode pegar Tô fazendo o tanque Ô, tá jogando aí Eu agora não, vamos chamar, pode chamar? Pode Peraí, só vou comprar aqui um personagem Ah, tá Não, pode chamar, eu vou chamar aqui Ah, eu juntei ele aí do rápido, viu, velho Acho que essa vai ser a última, hein, 15 minutos Daqui a pouco fecha a competição lá e já começa a MD15 Foi rápido Não, eu não consigo sair do bronze, é incrível, velho Sério? Esse tá de bronze com... Quanto? Eu tô no bronze 4, mano Porra, tô no bronze 2 E mesmo assim, só encontra gente que trola Eu peguei Eu peguei um tanque Aí tem um que pegou o maldanda, um que pegou a service e outro pegou o pipe Travou mesmo, Cris Aí eu depois, no último Fico, ah, falando não, mano Curando, não curando o tanque O, o, pra que ele tem dois suportes, o cara não tava ali dando suportes, não Marcão, o que você achou dessa última partida? Cara, eu achei, eu gostei da partida porque ela foi pegada, velho Gostei, eu acho que partida sim Dá trabalho Mas a... A gente tava recebendo cura Mas só Mas tava difícil do suporte ficar vivo ali, né, cara A service não conseguia ficar viva direito ali Porque a Ivy tava atrás dela toda hora Eu vi direto a Ivy, o Bomb King atrás dela E eles saiam de trás do... da... da... da series e ia correndo atrás do... Groover Toda vez que eu chegava atrás da... da series, tinha o BK e a Ivy lá pra proteger ela E aí me matava, porque não tinha como Pra... um BK e uma Ivy contra um Androx, você sabia? Ah, sem chance, velho Sem chance Então, mas eles começaram a ir atrás da... a... a... a bater de frente com você O plano dele estava no meu pé demais Eu curando você Eu curando vocês E ela no meu pé Não E a Ávora E a Ávora E a Ávora E como é Ah, isso é É isso mesmo, Cris A partida A partida tensa e CONSER Sobe E fica oscilando posição Daqui a pouco tá 3 com... ficar 3 e 3 E a dói Aí dói E a partida é boa sim, né, cara Minha Eu vou inaugurar ela aí Muito bom o dano dela em área, ela é equivalente a pop do LoL, ela é parecida com a pop, assim, em termos das bolinhas dela Ah é, não, você vai ver muita referência de outros personagens de outros jogos de MOBA, de outros personagens aqui no Paladins Eu acho que o Paladins tá mais gostoso agora também por conta disso, eles dão uma pescada assim no que tem de melhor em cada jogo e aí fazem uma coisa nova com o Paladins Isso é legal Até a arma parecida, o daninho dela em área é muito bom, gostei dela A IVA é foda pra caramba, cara, mas eu não aprendi ainda a jogar com ela, cara Não sei, é que tem um esquema pra você jogar com ela, pra usar a piscadela, pra usar o voo dela Aquela piscadela dela é excelente, tem uma carta lendária dela que você usa, que você pode em 4 segundos voltar pro lugar onde você tá Então tipo, você tá, você joga, você tá num lugar em cima, você joga a piscadela no meio do mid, tá cheio ali, você uta, aí você pega a piscadela de novo e ela volta Ela teleporta de volta pra onde tava, então não toma dano nenhum Ela é muito boa, só que pra jogar com ela é tenso Boa Eles tem Maldamba lá, Maldamba é foda, hein Eu tô com ódio do Bumbo King, velho, na moral Bumbo King é sensacional, velho Muito chato Na minha cola também O Flanco também não ajudava Você, Flanco O Flanco não conseguia ficar vivo, cara O Flanco não conseguia ficar vivo, cara Não é que ele era ruim, ele não tava conseguindo jogar mesmo, os caras estavam dando muito dano ali A batalha se tornou A batalha se tornou A batalha se tornou A batalha se tornou Que coisa negada A batalha se tornou A batalha se tornou Os caras estão muito concentrados no meio de lá, ó. Né? E o medo? É, então... O negócio é o medo. É, não, não dá, estão todos eles lá na frente, ó. A Tyra está dando um suporte violento pra eles ali no meio. Ai, eu estou te curando, cara. Tá foda de manter vivo ali. E eu não acho, né? Ele dá o terce pulão ridículo dele aí. Uh, ele alinhou o plano. O plano tava com a gente, mas não tava jogando. Duas mãos. Carroça, 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 carroça. Doido, 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 doido. Não consegui nem ficar ali, gente. Não consegui nem entrar nas sombras ali, cara. Não, 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 não. Morrei e tô perdido, tô perdido, peraí. Ainda bem que tô no normal game, né? Tão doido! 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 Nossa, velho. Caralho, mano. Muito dano. Velho, é muito dano. Muito dano, muito dano. Gosto de jogar em três pessoas. Ô, Cris, eu nunca joguei, cara, pra ser verdade. Eu nunca joguei em três, fechar uma sala, se eu jogar três contra três. Joguei um com... Já fiz x1, já fiz... Ah, dois contra dois, mas... Três contra três, nunca. Mas eu acho que... Fica um pouco mais difícil, né, cara? Porque você tem... Cinco, e cada um dos cinco tem um papel muito importante dentro do time na hora. Cada um faz uma coisa certinha. Ah, em três fica mais difícil, né? Gosto de jogar em três, só... Gosto de seis, tá lá, né? Ixi Maria, onde é que eu tô indo, cara? Eu vou manter os caras por trás, lá, ó. Que aí eles dispersam. Vamos lá. O vento está guardando. Olha, alguém até ver a Tyra. Tyra, Tyra. Tyra, fãnca esquerdo. Cuidado aí, Cheirinha. Fala, seu Matheus. Seja bem-vindo, cara. Comparecendo aí mais uma vez, marcando presença de novo aí, hein. Caralho, quase todo mundo morto, mano. Tô chegando aí, velho. Onde é que tá a galera procurar? Não vai dar tempo. Rodeu. Morri. É que eles têm muito dano na moral, velho. Mas é Star mesmo. Eu sou a terceira pessoa. Ah, entendi. Terceira pessoa. O cara perguntou uma coisa e eu respondi outra completamente diferente. Eu gostei de jogar em terceira pessoa, sim. Só que depende muito do personagem que você tá jogando, né, cara. Com Terminus, por exemplo, é a cara você jogar com ele em terceira pessoa. Eu prefiro, né. Tem um a menos no time, velho. Tem sim, mano. Próxima aí você já entra aí, Matheus. Já entra no jogo aí que eu já... Já chamo na próxima. Ah! 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 Eu vou te curando, estou te curando, está foda, mas estou te curando. Diga o meu nome. Eu vou te curando, não.. . Porque você vai te curando, viu? Tem gente existir already, o estado está dedicado. Tá no trabalho, o R$%&&&! Enredo para você ainda, cue um violão. E caiu, Henry! Porra, velho! Ah, o Henry caiu. Por isso que eu tava dizendo que caiu o Henry, velho. Pois é, mano. Por isso que a gente cai e entra o boss no lugar, né? Ah, o Henry não tá jogando não, porra. Aqui nem na cola tá. Nem vi, velho. Nossa, cara. Entrou... Nossa! Bugou aqui, velho. Entrou a lost item pra mim, ao invés de vir pro final. Deixa eu chamar aqui. Cara, muito chato, na moral. Na moral mesmo. Ó, o Beluke tá aí também, vamos ver se ele vai jogar. Se a gente vai jogando. Ah, tá. O Henry... Ah, tu caiu a Irineu, caramba. Caramba, agora qual que é aqui, Henry? Você, eu esqueci, cara. Ou você não tá aqui? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Fala, seu Mateus. Tô ouvindo, né? Entra aí, mano. Fiquei até duas da meia, Gilberto. E aí, vida, hein? Irineu. Irineu Sedex. Só você, falta você, Mateus. Entra aí e a gente fecha o time, mano. E aí? E aí, voltou, mano? Voltei, eu caí. Sacanagem. Ué, você não tá aparecendo aqui, não, mano. E aí, como é que eu vou me definir o time? Eu vou de tank, vou de tank, vou de tank, vou de tank. Você vai de tank, eu vou de tank, eu vou de tank. Eu vou de tank, eu vou de tank, eu vou de tank. Eu vou de tank, eu vou de tank, eu vou de tank. Beleza. Então sobrou dano pra você aí, ó. Dano ou então... Sobrou dano pra você, Mateus. Eu vou, eu vou dano dessa que eu cumpri dano porque eu vou completar missão. Beleza. Eu vou de flanco. Eu dano. Fechado. Agora entrou aqui. Sim, eu tô querendo entrar no atlete. Cara, deixa eu aproveitar pra fechar aqui uns programas que... Toda vez que eu abro o computador, cara, eu tenho que fechar uma pataquada de programa que abre aqui no fundo, velho. Eu já, já coloquei pra não inicializar junto com o PC, mas não adianta. Aí manda grupo. Ele fica consumindo dados, consumindo internet. Não vê. Entra aí, Mateus. Entra aí. Só fechar aqui essas paradas. Tchim! Tá um micro que ficou a gente já feita aí, na moral. Como é que é? Não é o meu. Tô vendo. É o do Mateus. Tá travando Você tá usando o que? P2 ou USB, Matheus? Eu não sei que já tava usando Não, o seu microfone ou headset, a entrada dele é USB ou é P2? Ah, eu não sei Ah, é USB ou USB Esse barulho geralmente é transferência de P2, né? Não, é que tá só instalando aí O fio deve estar mexendo o plug dele lá E aí, coloca só o cerco ou quer jogar no cassina também? Grapa novo Não, só o cerco Só o cerco tá bom Aí, eu resolvi ver, é só puxar aqui a calda de boa Aí, ô Lemarco, você vai treinando já pra MD5 É, não, eu já tô... É isso mesmo Vamos treinar aqui Se o time ficar bom aqui, a gente já leva esse time aqui pra minha MD15, cara Essa é a última O Lemarco, a gente tem que ajudar ele Eu vou com ela Então, a gente tem que definir Não, não, mano, eu vou com o que faz todo mundo Eu vou com esse mapa aqui Eu vou de Terminals, cara Faz tempo que eu não jogo de Terminals Faz tempo que eu não jogo de Terminals Tipo, desde ontem à noite É, mano, eu tô esperando A level 7 ali, o TROF foi lançado menos de uma semana O TROF foi lançado menos de uma semana O TROF foi lançado menos de uma semana O TROF tá faltando uma bordinha bonita O TROF foi lançado menos de uma semana Você tá dando um retorno Você tá falando no Discord e tá falando no jogo também A Mívia é foda, cara Ela é câncer, ela é câncer Ela é câncer Ela é câncer, ela é foda Ela é muito boa, cara Eu gosto muito de jogar com ela Ela dá trabalho, né Ela dá trabalho, nossa Ela só tem um dedo Eu fico fazendo isso, não Vai, mano, compra logo o seu item Eu quero ver o que você vai comprar primeiro Nossa, mano, a Tyra pegou agilidade Nossa Vamos ver então, né Nossa, meu 5, 4, 3, 2, 1 Ah, o pulmão usado Você carrega rápido Bem mais rápido É assim que você chega dando um porrada Eu vou matar, vou matar, vou matar, vou matar Os caras tem dois tanques, velho Agora que eu vi, ó Já era, Fernando Já era os dois tanques Lindo Tô levando porrada da Nive Não, a nossa Nive tá dando porrada Nossa senhora Me cura, me cura, suporte Eu tô entrando, mano, tá difícil Tá difícil, né Tô vendo Tem muito dano Eu vi ali os caras Começou a me curar, os caras bateram em você Não dá nada Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar Tô voltando já Nossa, os caras tão fortes no midline Caralho, os caras tão fortes no midline Nossa, que balé que cedeu pra não acertar, hein, drogas Difícil, hein Cara, acabei de ver Ah, não, nossa, temos dois tanques Ah, o Beluke tá de Ashe Eu não tinha visto, cara Boa, tô chegando A Eve tá aqui em cima, ó Aqui atrás, em cima A Eve deles, ó A Eve deles, atrás do nosso midline Olha, a Eve deles, atrás do nosso mid, cara Em pé na ponte ali Era ela que tava me batendo, né Olha, o cara que tá... Olha, o Lemar O cara que tem mais kills Eu não posso deixar de usar um monte de kills A pessoa só vai se ficar baixindo Quando tá rolando uma porradaria ali, velho Oh, mano Vamos pegar a Tyra Caralho, a Cura não tá pegando, velho Não consigo me entrar nela, mano Tá fofinho Tá fofado Vem cá, Terminus Tá fugindo, mano Caralho, ele usou o dash dele pra fugir Cabaço Cuidado aí, Damba Cuidado aí, Damba Chota uma porinha aí Puxa, mano, nem deu tempo Eu tô de útil, mano Se me matou, fodeu Se me matava, vai se fodeu E aí E aí E aí E aí E aí Ele não pode morrer. Behold, o Dracon. Você vai morrer. Nunca morrer. Vamos lá. Vamos lá, Randall. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A MIV, sistema. Eu vou te ouvir. Viver de mim. 15 segundos. Repetindo. Não, não. Não, não. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 20, 21. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele vai curar. Ele vai curar. Caraca! Estou morrendo mano, morrendo eu estou sem ele, estou cagado e não tem papel, ai morri, tranquilo, vixi avançamos pra caramba cara, pegamos ponto e avançamos bastante, é só não deixar os caras se achar no jogo agora. Vou comprar um bônus mano, porque o bônus está valendo muito a pena. O Bellook foi lindo, lindo, lindo em pegar um tanque ali velho, valeu muito a pena, fez a diferença pegar um tanque ali também cara. E tem que colocar a edge aqui ó. Capture point spawning in 15 seconds. Cara, eu estou muito decepcionado velho, na boa de ter comprado o pacote de voz do Bruce Buffer. Gastei 14k de pontos B para o cara não falar, it's show time, não fala. Fiquei muito chateado cara, devia ter pegado a montaria nova. Lembra que você comprou o item não? Quem? Ah, comprei itens, comprei, comprei. É que falta 50 só para poder pegar, caralho velho, quanto dano mano. Falta 50 para eu terminar com fragilidade, ai eu fecho com fertilidade. Ó, a Meave está no flanco direito atrás do nosso mid, ela está matando todo mundo sossegado ali ó. Ele tá me dando pra caramba lá. Ó, o Drogos tá na nossa ponte atrás ali, sossegado também. Ih, vida, não dá pra curar não. Mano, os caras tão muito livres, velho. Tem que fechar atrás do mid deles. Fechei a agilidade, ó. Tá muito foda segurar ele, mano. Tá muito esquecido. Você tá de MIV? Ô, Matheus, tenta focar atrás do flanco deles, cara. Merda. O Drogos bateu ali na ponte. Behold, o Drogos, amiguito, mano. O Drogos bateu ali na ponte. O Drogos bateu ali na ponte. Eu tenho um acelhante! Eu tenho um espalhado! Vou parar!